O telefone perdeu os seus terrores, mas em fins de outubro, Carlos Argentino falou comigo. Estava agitadíssimo, não identifiquei a voz a princípio. Com tristeza e com raiva, murmurou que aqueles já ilimitados Zunino e Zungri, a pretexto ampliar a sua desmedida confeitaria, iam demolir a sua casa. A casa dos meus pais, a minha casa, a velha casa enraizada da rua Garai. Vacilou e com voz calma, impessoal, à qual costumamos recorrer para confiar algo muito íntimo, disse que para terminar o poema, a casa lhe era indispensável, pois num ângulo da cave havia um álaf. Esclareceu que um álaf é um dos pontos do espaço, que contém todos os pontos. Está na cave, debaixo da sala de jantar. É meu, é meu. Descobriu na infância, antes da idade escolar, a escada da cave é inclinada. Os meus tios tinham proibido de descer, mas alguém me disse que havia um mundo na cave. Referia-se, soube depois, a um baú, mas eu pensava que havia um mundo. Desci secretamente. Tropecei na escala proibida. Caí. Ao abrir os olhos, vi o álaf. O álaf. Sim, onde estão todos os lugares do mundo, sem se confundir, vistos de todos os ângulos. A ninguém revelei a minha descoberta, mas voltei. O menino não podia compreender que lhe fosse concedido esse privilégio, para que o homem burilasse o poema. Zunini e Zungri não me despojarão. Não, mil vezes não. De código em punho, o doutor Zunio provará que é inalienável o meu álaf. Procurei racicionar. Mas não é muito escuro à cave. A verdade não penetra num entendimento rebelde. Se todos os lugares da terra estão no álaf, ali estarão todas as iluminárias, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz. Irei vê-lo imediatamente. Desliguei, antes que ele pudesse proibir-me. Basta o conhecimento de um facto, para se perceber no ato uma série de traços confirmativos. Antes, um suspeitado. Espantou-me não ter compreendido, até esse momento, que Carlos Argentino era um louco. De resto, todos esses Viterbo. Beatriz. Eu mesmo costumo repeti-lo. Era uma mulher. Uma menina. De uma clarividência quase implacável. Mas havia nela negligências, distrações, desdéns, verdadeiras crueldades que talvez exigissem uma explicação patológica. A loucura de Carlos Argentino encheu-me de maligna felicidade. No fundo, sempre nos havíamos detestado. Na rua Garay, a criada disse-me que tivesse a bondade de esperar. O menino estava na cave, revelando fotografias. Junto ao jarrão sem flores, no piano inútil, sorria. Mais intemporal que anacrónico, o grande retrato de Beatriz, em cores pesadas. Ninguém nos podia ver. Num desespero de ternura, aproximando do retrato, e disse-me. Beatriz. Beatriz Helena. Beatriz Helena. Viterbo. Beatriz querida. Beatriz perdida para sempre. Sou eu. Sou o Borges. Carlos entrou pouco depois. Falou com secura. Compreendi que não podia pensar em mais nada, senão na perda do álbum. Um copinho do falso conhaque e mergulharás na cave. Já sabes, é indispensável o decúbito dorsal. Também o são a escuridão. A imobilidade. Certa acomodação ocular. Tu encostas-te no chão de tijolos e fixas o olhar no décimo nono degrau da tal escada. Saio. Baixo o alçapão e ficas sozinho. Se algum rato te meter medo, não tem importância. Em poucos minutos, vês o álase. O microcosmos dos alquimistas e cabalistas. O nosso concreto amigo proverbial. O monto-o em parvo. Já na sala de jantar, acrescente-o. É claro que se não ouvires a tua incapacidade, não invalida o meu testemunho. Desce. E muito em breve, poderás estabelecer um diálogo com todas as imagens de Beatriz. Desci com rapidez. Farto das suas palavras sem substância. A casa, pouco mais larga que a escada, tinha muito de poço. Com uma olha dela, procurei o baú de que me falara Carlos Argentino. Alguns caixotes com garrafas e alguns sacos de lona escureciam o canto. Carlos pegou num saco, dobrou-o e ajeitou-o num lugar preciso. A almofada é humilde, mas se eu levanto um só centímetro, não verás nada. Ficas confundido e envergonhado. Refastela esse corpanzil no chão e conta. Cumpri as suas ridículas exigências. Por fim, saíram. Fechou calculosamente o alçapão. Embora houvesse uma fresta que depois distingui, a escuridão pareceu-me total. Subitamente, compreendi o meu perigo. Deixaram-me enterrar por um louco depois de tomar veneno. As bravatas de Carlos evidenciavam o seu íntimo terror de que eu não visse o prodígio. Carlos, para defender o seu delírio, para não saber que estava louco, tinha de matá-lo. Sentia um vago mal-estar, que tratei de atribuir à rigidez e não ao efeito de um narcótico. Fechei os olhos. Abri-os. Então, vi o alvo. Nesse instante, gigantesco, vi milhões de atos. Agradáveis ou atrozes, nenhum me assombro mais que o facto de todos ocuparem o mesmo ponto. Sem sobreposição e sem transferência. O que os meus olhos viram foi simultâneo. O que transcreverei será sucessivo, pois a linguagem o é. Algo, no entanto, registarei. Na parte inferior do degrau, à direita, vi uma pequena esfera furta-couros, de brilho quase intolerável. Primeiro, supus que fosse giratória, depois compreendi que esse movimento era uma ilusão, produzida pelos vertiginosos espetáculos que encerrava. O diâmetro de alvo seria de dois ou três centímetros, mas o espaço cósmico estava ali, sem diminuição de tamanho. Cada coisa, o cristal do espelho, digamos, era infinita as coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide, vi um quebrado labirinto, era Londres, vi intermináveis olhos próximos, prescrutando em mim como num espelho. Vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu. Vi num pátio da rua Solar os mesmos ladrilhos que há 30 anos, vi no saguão de uma casa de freibentos. Vi cachos de uva, neve, tabaco, listas de metal, vapor de água, vi convexos desertos equatoriais e cada um dos seus graus de areia. Vi em Ivernus uma mulher que não esquecerei. Vi a violenta cabeleira, o altivo corpo. Vi um cancro no peito. Vi um círculo de terra seca numa vereda, onde antes existir uma árvore. Vi numa quinta de Adurgué, um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio. É de Philemon Holland. Vi, ao mesmo tempo, cada letra de cada página. Em pequeno eu costumava maravilhar-me com o facto de as letras de um livro fechado não se misturarem e se perderem no decorrer da noite. Vi a noite e o dia contemporâneo. Vi um poente em Crétaro que parecia refletir a cor de uma rosa em Bengala. Vi o meu quarto, sem ninguém. Vi num gabinete de Alcumar um globo terrestre, entre dois espelhos, que o multiplicam indefinidamente. Vi cavalos de crinas redemoinhadas numa praia do mar Cáspio, na aurora. Vi a delicada ossatura de uma mão. Vi os sobreviventes de uma batalha, enviando bilhetes postais. Vi numa vitrina de Mirzapur um baralho espanhol. Vi as sombras oblíquas de alguns fetos no chão de uma estufa. Vi tigres, êmbolos, bisontes, marulhos e exércitos. Vi todas as formigas que existem na Terra. Vi um astrolábio persa. Vi numa gaveta da escrivaninha e a letra fez-me tremer. Cartas obscenas, claras, incríveis, que Beatriz dirigirá a Carlos Argentina. Vi um adorado monumento na Chacarita. Vi a relíquia cruel do que deliciosamente fora Beatriz Viterbo. Vi a circulação do meu escuro sangue. Vi a engrenagem do amor e a modificação da morte. Vi o álavo de todos os pontos. Vi no álavo a terra. Vi o meu rosto. As minhas vísceras. Vi o teu rosto e senti vertigem. E chorei. Porque os meus olhos tinham visto Esse objeto secreto e conjetural Cujo nome os homens usurparam, mas que nenhum homem olhou. O inconcebível Universo. Senti infinita veneração e infinita lástima. Ficarás tonto por bosbelhotar assim onde não és chamado. Mesmo que queimes o juízo, não me pagarás num século esta revelação. Que observatório formidável, hein, Borges? Na brusca penumbra consegui levantar-me e balbuciar-me. Formidável, sim. Formidável. 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 Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira sessão de Contos Contados. Acabaram de assistir a uma adaptação cénica do conto O Álaf, de Jorge Leliz Borges, apenas a um excerto desse mesmo conto, e esse conto está incluído nesta obra, que se chama precisamente O Álaf, tem o nome de um dos contos. Esta obra, O Álaf, reúne 18 contos, que Jorge Leliz Borges também teceu com as suas palavras poéticas. Jorge Leliz Borges nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em agosto de 1899, e depois veio a falecer em Genebra, na Suíça, já com uma idade avançada em 1986, a junho de 1986, a 14 de junho. Então foi poeta, foi ensaísta e criador, sobretudo, escritor de contos. Escritor de contos. E nós vamos falar aqui um bocadinho também desta obra e escutar as palavras dele próprio, o que ele nos diz desta compilação, por assim dizer. A sua família diz que tinha também alguma ascendência em inglês, e então que em simultâneo Jorge Leliz Borges, conhecido por devorar enciclopédias, em simultâneo desenvolveu o espanhol e também o domínio do inglês. Como se sabe, atravessou a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e foi durante a Primeira Guerra que passou a viver em Genebra, na Suíça. Aí aprendeu a dominar também as línguas francesa e alemã. Agora vou-vos falar um pouco sobre a especialidade, digamos assim, porque Jorge Luís Borges pertence, do ponto de vista literário, ao género fantástico. Ao género fantástico. E então e o que será isto do género fantástico? O género fantástico pauta-se pelo recurso ao imaginário, a elementos do imaginário, àqueles elementos que não estão no cotidiano, na realidade, na nossa realidade diária. E estes mesmos elementos que Jorge Luís Borges aponta como, tendo um caráter mágico, estes mesmos elementos compõem a narrativa, fazem com que a narrativa evolua. E a própria narrativa está centrada nesses mesmos elementos. E é isso que nós reparamos aqui nesta obra, o Alas, como vos disse, contém 18 contos. E só pelos ciclos dos contos nós percebemos logo aqui este elemento do imaginário, mas que são elementos que nós questionamos nós próprios, apesar de estarem distantes da realidade cotidiana. Por exemplo, o imortal, onde se questiona a imortalidade, certo? O morto, o morto, os teólogos, história do guerreiro e da cativa, biografia de Tadeu Isidoro Cruz, Ema Zunce, a casa de Asterion, a outra morte, Deutsches Requiem, a busca de averróis, O Zair, o Zair, aquela manifestação, aquilo que se apresenta em forma de pessoa, ou de objeto, ou de ideia, e que nunca mais esquecemos, e quase que se torna uma presença, uma presença a cada segundo da nossa vida. Tudo nos leva a este Zair, como se houvesse uma ligação umbilical. E não esquecemos, é algo que toca quando conhecemos o Zair, toca-nos e fica ligado permanentemente a nós, e molda-nos a estrutura, o caráter, a forma de ser. Portanto, aqui está um elemento de caráter mágico. A escrita do Deus, os dois reis e os dois labirintos, a Ben-Jacquem, o Bokari, morto no seu labirinto, a espera, o homem no umbral, o Aleph, este ponto, como vocês viram, que reúne todos os pontos, como se todos os acontecimentos do mundo, passados, presentes, futuros, estivessem contidos ali, e fossem vistos em simultâneo. É a imensidão da vida, reunida num só ponto, o Big Bang, quem sabe? A intrusa, e por fim temos o epílogo, e são estas palavras que eu irei partilhar com vocês, as palavras do próprio poeta, acerca desta obra. Então, vou passar a citar as palavras de Jorge Luís Borges. Com exceção de Emma Zunce, um dos contos, cujo argumento esplêndido, tão superior à sua tímida execução, me foi dado por Cecília Engenheiros, e da História do Guerreiro e da Cativa, outro conto, que se propõe interpretar dois factos fiquedignos, as peças deste livro correspondem ao género fantástico. De todas elas, a primeira é a mais trabalhada. O seu tema é o efeito que a imortalidade causaria nos homens. Dá-te pensar. A esse esboço de uma ética para imortais, segue-se um morto. A devede Bandeira, nesse relato, é um homem de Rivera, ou de Serro Largo, e é também uma tosca divindade, uma versão mulata e fugiria do incomparável Sunday de Sheridan Stone. De os teólogos, basta dizer que são um sonho bem melancólico sobre a identidade pessoal. Da biografia de Tadeu Isidoro Cruz, que é uma glosa a Martín Fiel. É uma tela de Watts, pintada em 1896, devo a casa de Asterion, e o caráter do pobre protagonista. Portanto, temos aqui o elemento que o inspirou. A outra morte é uma fantasia sobre o tempo, que urdi à luz de algumas expressões de Pierre Damien. Na última guerra, ninguém pôde desejar mais que eu a derrota da Alemanha. Ninguém pôde sentir mais que eu a tragédia do destino alemão. Deutsche Recoeion quer entender esse destino, que não souberam chorar, nem sequer suspeitar, os nossos germanófilos, que nada sabem da Alemanha. E continuo. A escrita do Deus tem sido generosamente julgada. O jaguar obrigou-me a pôr na boca de um mago da pirâmide de Kaolon argumentos de cabalista ou de teólogo. Em o Zaire e o Aleph, creio notar alguma influência do conto de Crystal Edge, de Wells. E, portanto, ouvimos agora aqui as palavras, o epílogo desta obra, que vos aconselho a ler, completo, e a ler, obviamente, também o conto, o Aleph, completo. E vemos o quanto este género fantástico está carregado de caráter mágico, simbólico, e de questões acerca de uma natureza não visível do homem e daquilo que o compõe. E é tudo isto o género fantástico. Então, após a Segunda Guerra Mundial, Jorge Luís Borges torna-se diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires e nessa fase o mesmo já estava completamente cego, porque a partir dos anos 50 ele foi ficando progressivamente cada vez mais cego, portanto, teve essa fragilidade, a cegueira, ou não, porque certo que ele ficou extremamente iluminado, cheio de cor e de vida dentro de si. E é isso que ele nos deixa nas suas obras poéticas. eu espero que tenham apreciado esta adaptação cénica e também voltaremos com outra que será uma criação cénica de certos de as três irmãs. Para a semana temos técnicas teatrais e eu quero agradecer do fundo do coração, agradecemos todos nós a vossa presença e a escuta do trabalho que temos vindo a desenvolver. muito obrigada a todos e tudo de bom! Música 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 Legenda Adriana Zanotto